Você morreu pro mundo, meu irmão Você morreu pro mundo, minha irmã Satanás vai ter que ir no teu velório Porque você passou da morte para a vida Se você crê nisso Dê um prato e júbrio pro Senhor Faz o seu melhor pra ele Não perca tempo Adore ao rei, adore ao rei Jesus Morri pro mundo para ser adorador Morri pro mundo pra ser servo do Senhor Sou protegido com a palavra que me derda Que transforma minha vida Que me resaltou Morri pro mundo para ser adorador Morri pro mundo pra ser servo do Senhor Eu tenho fé e alegria na promessa Que um dia Jesus Cristo Parabéns, Senhor O óculos de Deus Me resgata Nas trevas O óculos de Deus Me liberta O óculos de Deus O óculos de Deus Respirou lá na vida Diga o nome dEle O óculos de Deus É Jesus Se você crer com meu creio Tira o pé do chão Pá Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Ele é o seu rei Mão pra cima Agora é o seu rei Morri pro mundo para ser adorador Morri pro mundo pra ser servo do Senhor Sou convencido Com a palavra que me derda Que transforma minha vida Que me resaltou Morri pro mundo para ser adorador Morri pro mundo pra ser servo do Senhor Eu tenho fé e alegria na promessa E aqui que um dia Jesus Cristo Me fará vencedor Eu tenho fé e alegria na消ina O óculos de Deus Me resgata All vertical O óculos de Deus Me liberta O óculos de Deus Respirou lá na cruz O óculos de Deus É Jesus O lobo de Deus Me resgata Nas trevas O lobo de Deus Me liberta Ele estava na cruz O lobo de Deus Respirou lá na cruz Diga o nome dele O lobo de Deus É Jesus Joga a sua mão pra cima E agora é o seu rei Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Entrei e exaltem ao seu rei Agora é o seu rei Oh, Jesus Oh, Jesus Ablando forte Oh, Jesus Amém 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 E aí